Ela deu uma colite para fazer ou prova? Fazer. 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 Ele sabe não está comendo nem mais. Está longe aqui? Não. Você já sai daquele lugar para filmar. Filma lá atrás para você ver. Eu saio do prédio e entro naquela porta. Vai precisar pegar a neve. Difícil, hein? Muito difícil. Aqui é aquele prédio daqui. Vem cá ver. Para onde a gente vai? Vai tentar. Mas eu vou ficar aqui. Aqui é uma emporia. Merceria? É uma merceria. Um mini mercado. Eu subo aqui. Aí eu vou ali na calçada. Ali na frente dessa flor. É onde o olho está. Bacana. Mão é caro as coisas aqui. Por ser aqui ó. Acessível, né? Uhum. O mais caro é o jogo de lota ali. 20 dólares, 30 dólares. Daqui é a garrafa de vinho. Em cima o bicho pegando no trânsito. Ah, direto. Aqui as casas vão limpar. Não tem. Não tem. Não tem. Mas tacou fogo no prédio lá do Chicago. E aqui não fica aquele negócio pra andar lá, ó. Das pessoas? Das pessoas? É pra você alugar? Pra alugar? Tá tendo coisa aí no Milenio, ó. O que que tá acontecendo? Ficar pegando o helicóptero? Esse é o ensino variante. O que é isso? É... Deve ter alguma coisa relacionada ao Cubs, né? Tá aí pessoal, vou finalizar no Willis Towers ali, ó. As antenas azuis aí. Tchau. Tchau.